Um dia fantástico, um ambiente muito bom, uma equipa de grandes homens, de grandes jogadores, pessoas com grande caráter e um dia inesquecível, um dia inesquecível. A primeira é de vitória e quem lá esteve acho que tem que estar muito orgulhoso de ter contribuído para que isso acontecesse. Não só pela taça, mas pela envolvência da conquista do ano, das pessoas que estavam à volta, vem muita coisa à cabeça, mas acima de tudo o orgulho, o orgulho de fazer parte da história, tanto do futebol português, por ter contribuído e estar à frente de uma equipa que atingiu o objetivo e também à frente do Vitória, ser o capitão de Vitória naquele ano, dá-me um motivo de orgulho e de satisfação. Andando um pouco atrás, também, possivelmente, quem estava lá naquela data, se calhar também, alguns pensariam que seria impossível e aconteceu, por isso. A mensagem é essa, acreditar, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil, mas é possível, é possível e temos que acreditar. E, nisso, eu acho que este grupo de trabalho, este grupo de jogadores é fantástico no querer, na confiança e no trabalho, é fantástico.